Boa sorte para quem vai fazer o Enem. As lojas já estão decoradas para o Natal, nós já até mostramos aqui no J.A. Minas. Não só os lojistas esperam faturar. Nesta época do ano, Papai Noel é a época que o Papai Noel mais trabalha, também é que ele mais ganha. Se um já deixa o clima todo cheio de alegria, imagine quatro Papais Noéis. A gente volta no passado, se sente até criança novamente, é muito bom. Essa magia, além de contagiar gente de todas as idades, movimenta também um mercado muito específico, com poucos profissionais, e que dá a oportunidade para quem veste o personagem encher o bolso nessa época do ano. Um Papai Noel pode ganhar tranquilamente, sendo pouco trabalho, entre 10 a 13 mil reais. Eles ganham e investem muito também. O look é todo trabalhado no brilho, a bota no capricho. E um outro item precisa estar impecável. A barba, né? Você tem que cultivar, conservar, cuidar bem. Mário de Assis é Papai Noel há 40 anos e hoje ensina outros profissionais. Ele sempre compartilha a missão do bom velhinho. Passar essa felicidade, essa energia toda. E o Papai Noel tem bastante energia para oferecer isso. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Tchau, 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 tchau!